Primeiro, né, eu tô usando aqui a versão Adobe Premiere Pro CC 2017, e não vou falar muito dessa nova versão, né, mas a maioria das pastas vocês vão encontrar onde eu vou utilizar aqui também, tá? Então, a princípio, o Premiere, ele tem uma pasta chamada presets, né, lá na pasta effects, e aí, tudo preset que vem de fora, a gente precisa carregar ele por aqui, então, a princípio, a gente vai vir aqui com o botão direito e vai importar presets, tá? Eu tenho ele em outros lugares, mas ele já está aqui, eu vou procurar, vocês, no caso, vão procurar, e vai carregar esse preset, vai aparecer aí pra vocês, provavelmente nessa mesma pasta aqui de presets. Ou, na verdade, esse aqui no After Effects, desculpa, no Premiere CC 2017, ele tá vindo com duas pastas, tá? Ele tá vindo com presets e com pré-definições. Se você estiver usando uma versão anterior, você só vai ter uma pasta só que é de presets, e provavelmente vai ser aqui que vai ser carregado, tá? Só que aqui também tem como carregar nessa pré-definição. E aí, tudo que eu carrego de fora, vem, provavelmente, vem pra cá também, tá? Então, o que eu criei tá aqui, inclusive ele carregou duas vezes, porque eu já tinha carregado anteriormente, eu só fiz o processo pra vocês entenderem aí, mas, principalmente, basicamente é isso. Aí, eu renomei como 1 e 2, tá? Já vou explicar como funciona. Então, a princípio, a gente vai pegar lá o vídeo, tá? Eu peguei o vídeo da minha gata mesmo. Esse vídeo, esse tipo de transição com zoom, né? Fica interessante você pensar bem o local certo pra fazer essa transição. Bom, a computadora tá tão lenta que tá demorando, mas, beleza, vamos lá. Aqui tem o vídeo, né? Ela aqui na janela, aqui no cantinho, numa nova folhinha do lado da pasta. Pra criar uma sequência de acordo com o tamanho desse vídeo aqui. Pra não ter trabalho. E aí, tá a beleza dela. Vou cortar antes dela pular nessa maluca aqui. Vou pegar um outro vídeo aqui dela. E vou pôr aqui. Eu vou ajustar o tamanho aqui, né? De acordo com o quadro. É aqui onde o trabalho começa, tá? Então, por exemplo. O que a gente vai fazer aqui? Seta pra baixo. Com o atalho seta pra baixo. Você movimenta aqui, né? O início e final de cada vídeo. E aí, com o shift seta pra esquerda, você vai voltar aí cinco frames, certo? Seta pra frente, né? Com o shift pressionado, você também anda cinco frames. Vamos fazer isso... Pelo menos, quinze frames. Então, eu vou andar, por exemplo, um, dois, três. Quinze frames. Eu sei que é esse exato... Esse exato tempo aqui, vamos dizer, que eu vou estar fazendo a transição. Tanto os três pra frente, quanto depois os três pra trás. Nós vamos criar uma layer de ajuste. A gente vai usar essa layer de ajuste pra aplicar essa transição. E aí, você vai jogar essa layer de ajuste aqui, em cima do vídeo. E vai contar três vezes aqui pra dar quinze frames. E vai fazer exatamente como está aqui. Certifique-se que a sua opção Snap esteja ativada. Assim, você consegue, com precisão, encaixar aqui. E aí, eu vou andar, voltar, mais três. Fico segurando o Alt, arrasto essa layer de ajuste e puxo pra cá. Onde está escrito Replicate, você vai adicionar no ajuste de baixo. Percebe que vai ficar dessa maneira aqui. E o Transform e Preset, você vai jogar no de cima. Tá? Esperar carregar aqui. Você vai perceber que ele vai voltar pro vídeo normal, né? Pro tamanho normal. E aí, ele já vai simular... A transição aqui do vídeo, tá vendo? Só esse trecho aqui. Com as teclas I e O, que é o trecho que a gente deseja ver como ficou. Exatamente 30 frames. Bom, voltamos. Voltamos, mas a minha placa, o processador não voltou junto. Mas, basicamente, é isso, ó. Você pode vir aqui nessa layer de ajuste, vir em Effect Controls. Foi mexido aqui no Transform. Você pode mexer aqui no... Bom, nos Keyframes, se desejar também. Mas já tá tudo pronto. Preset. E é isso aí. Quando eles viram a rível... E aí E aí